Curitiba tem sol entre nuvens e temperatura de 24 graus. Quem mora na capital sabe que dias nublados são bem comuns por aqui. Mas isso não impede que a gente possa aproveitar o sol para gerar energia. O investimento em energia solar tem crescido bastante na capital. Em um ano, o número de ligações de geradores solares à rede da Coppel aumentou sete vezes. Uma fonte de energia limpa que a longo prazo pode gerar economia. Seu Luiz não pensou duas vezes. Investiu 27 mil reais em um sistema que produz energia solar. Os 12 painéis instalados no teto da casa transformam os raios solares em energia que ele pode usar no dia a dia. De um mês para o outro, viu o valor da conta de luz despencar. Além de economizar, ele se orgulha porque está fazendo alguma coisa pelo meio ambiente. Todo mundo fala, mas não executa. Então, eu também passei um tempo sem executar, aguardando e deixando para amanhã. E, de repente, a gente toma a decisão e faz. Mas como é que tudo isso funciona? Quem explica é o professor Gerson, que dá aula de engenharia elétrica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele foi um dos responsáveis pela instalação dos painéis em uma sede da UTF-PR. Ele converte diretamente a radiação solar e transforma essa radiação solar em energia elétrica. Uma vez que ele transformou essa radiação em energia elétrica, essa energia passa por um equipamento que nós chamamos de inversor, que transforma essa corrente, essa energia que saiu diretamente do módulo, na energia que nós utilizamos no dia a dia na nossa casa. A partir do momento que esse sistema fotovoltaico está gerando energia, se ele gerar mais energia do que o consumidor está utilizando naquele momento, esse excesso de energia é disponibilizado na redistribuição urbana. Assim como vai ter momentos que eu vou estar gerando menos energia do que eu estou precisando. E essa energia necessária vou estar retirando da redistribuição urbana. O que vai acontecer? Ao final do mês vai ser feito um balanço energético entre aquilo que foi injetado e aquilo que foi retirado da rede. E eu vou pagar basicamente por essa energia a mais que eu consumi e não injetei. Apesar de custar caro o número de ligações de geradores solares à rede da Coppel, cresceu sete vezes no último ano no Paraná. Passou de 50 para 410 ligações. Só em julho deste ano, a geração solar injetada na rede da Coppel foi de 11 mil megawatts. O equivalente ao consumo das lâmpadas e iluminação pública de Curitiba no período de um mês. Nos últimos meses tivemos um crescimento muito grande do número de unidades consumidoras que aderiram ao sistema de compensação de energia através da geração distribuída. Então entendemos que o mercado hoje está muito bom para isso. Então temos o preço da energia que subiu a partir do ano passado, vários outros fatores que acabam deixando a conexão da geração vantajosa. Você vai investir um valor financeiro agora para no decorrer dos anos retornar esse valor em termos de abatimento da contra-energia. A grande pergunta é, em uma cidade como Curitiba que tem muitos dias de tempo fechado, vale a pena instalar painéis de energia solar? A resposta é sim. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível produzir energia solar mesmo com o céu nublado. O professor Jair, que é doutor em energia solar, diz que a disponibilidade de irradiação em Curitiba é de fazer inveja a muitos países europeus, onde a produção de energia solar é muito mais comum. O que interessa é a média ao longo de um mês, ao longo de um ano. Então quando a gente analisa a média de irradiação ao longo do ano, Curitiba tem um índice de irradiação bastante satisfatório. Superior a muitos países da Europa que utilizam largamente a energia solar. A nossa capital paranaense tem um potencial bastante grande para ser utilizado. Legenda Adriana Zanotto